Por trás dos muros da Companhia Metropolitana de Urbanização de Goiânia, trabalha um goiano que traz nos pés um talento especial com a bola de futebol. Oi Edmilson, rapaz, pra você que trabalha o dia inteiro na rua, essa escada aqui faz diferença pra você ou não? Uai, com certeza a gente trabalha e ainda arruma um tempo pra estar praticando esporte, né? Então a gente vem praticando alguns esportes e preparando fisicamente pra gente enfrentar os obstáculos do dia a dia. Tudo pra ele é no esporte, vou pegar aqui no braço dele. Ele preparou aqui um esquema pra mostrar pra gente a arte dele. Oi Edmilson, me conta aqui, qual que é a sua idade? 35 anos. Vão andando comigo pra me mostrar o que que você colocou aqui pro pessoal ver. Você tem 35 anos, todo dia você trabalha quase 9 horas, certo? Sim. E quando você chega em casa, você faz o quê? Aí quando eu chego em casa, eu ainda pratico embaixadinha ainda, que é o meu sonho de tentar ser o recordista mundial, né? E tô lutando por esse sonho. Esse é o sonho dele, ele quer ser recordista mundial de embaixadinhas. E ele preparou aqui, deixou até um tapete. E essa aqui tá sendo a sua grande companheira então, Edmilson? Isso aí, ela é a minha companheira fora da minha rotina de trabalho, que é funcionário público municipal, né? A Comurga, que no dia a dia, quando eu tô em casa, eu procuro um tempinho pra tá praticando essa embaixadinha aqui. No caso, minha companheira seria a bola. Agora eu quero que você me conta por que que esse tapete tá aqui. Quando eu soube que o pessoal da Record vinha fazer uma reportagem, né? Assim, eu não tinha outra forma de eu retribuir, eu tentei retribuir da melhor forma possível, porque pra mim, uma emissora de televisão da credibilidade pra pessoas que são famosas, é muito fácil. Mas agora a Record dá oportunidade pra pessoas que tão no anonimato, então isso aí merece o melhor da atenção das pessoas e credibilidade. Sabe por que que você teve credibilidade? Você tá mostrando o seu sonho, a sua paixão pra gente. Você vai mostrar pra gente o que você sabe fazer com essa bola agora. Vamos lá! É isso aí, é o meu esporte, igual eu expliquei pra vocês, né? É um esporte simples. Você consegue ir batendo aqui e falando comigo? Isso, pois não. Igual eu vou explicar, ele é um esporte simples, entendeu? Eu não faço muita arte, porque é igual eu expliquei. A Embaixadinha tem pessoas que eles praticam na base da arte, né? Fazendo coisas, jogadas bonitas, por exemplo. Mas o meu forte, no caso, é a resistência, né? E é esse desafio que eu tô lançando a partir de hoje, pra gente tá... O desafio inicial é nove horas, dois meses de treinamento. Então, a cada dia que passar, eu quero melhorar esse tempo pra poder estar esperando o próximo desafiante que vai vir, pra gente estar preparado. Enquanto ele tá fazendo a arte dele aqui, olha o tantão de gente que tá aqui, acompanhando. Tem até um fotógrafo aqui. E aí? Você não vai lá, não? Não. Por quê? Não dou conta, não. Nem tentar? Não. Tem alguém aí pra desafiar ele? Alguém que faz? Não vai ninguém? Você vai, fotógrafo? Então me dá aqui a câmera. Pronto, me dá o papel. Vai com a câmera, então me dá aqui. Vamos ver. Olha, Edmilson, você tá procurando alguém pra te desafiar? Eu já arrumei um candidato. Vamos ver o que que vai dar. Como é que é seu nome? Luciano. Vai, Luciano. Vamos ver. O que que você acha, Edmilson? Vixe, já começou bem, né? Eu pensei que o desafiante tava muito longe, tava tão perto, né? Vamos ver o que que vai dar isso aí. Pode avaliar ele pra mim. Isso aí. Ele tá indo bem, né? Com certeza ele entende também. Quanto tempo você acha que ele aguenta? Uai, é... Acho que a pessoa, quando ela tem persistência, quando ela tem vontade mesmo, e ela pratica, ela consegue. Isso, e tá mais do que aprovado que, por exemplo, depende da idade, tá um pouco avançado, entendeu? Mas se a pessoa tiver muita força de vontade de lutar com determinação, ele consegue. Já pode parar, viu? Pode parar. Tá suando. Pode parar. Eu aprendi. Oi, ele vai parar. Aí vai fazer um pouco de ouro pra esse pessoal da Record que merece a maior credibilidade do mundo. Eu vou encerrar assim, ó. Só um momento, né? Você pode afastar um pouquinho pra gente. E o meu trato aqui tá muito lindo. Eu vou ficar. 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 Olha, gente. Como ele é exibido?